Música Olá, olá caro telespectador O Mais Personalidade dessa semana já está no ar E nós hoje contamos com uma hiper personalidade Nada mais, nada menos que o Paulo Sucula Que portanto vai nos contar a sua trajetória de vida E deste modo, convido-se, caro telespectador Para subscrever-se ao nosso canal E ativar o sino das notificações De forma a se manter inteirado Do que acontece na minha, na tua Na nossa Vilancool TV Coloque aí uma crítica construtiva Para juntos crescermos Estamos no Facebook, Instagram e Twitter Com o nome Vilancool TV Portanto, lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos E assim ajuda o canal a crescer Como eu disse a priori O Paulo Sucula é o nosso convidado dia No Mais Personalidade E desde já convido-se para acompanhar até ao fim É isso aí, Aldina Paulo Sucula é o nosso convidado Para a presente edição do programa Mais Personalidade Pelo que vamos ficar nos próximos 30 minutos A falar com ele Para mais conhecer aquilo que é A sua personalidade A sua história desde a infância Até ele se tornar hoje o que é Vale a pena realçar Que Paulo Sucula é um grande empreendedor E vamos durante esses poucos minutos Conhecer aquilo que é a sua história A sua trajetória de vida Quero desde já, caro dos predores Estender mais uma vez o convite Para que fique ligado ao nosso programa E contamos consigo pelos próximos minutos E agora, Ernesto Vamos ao encontro Do Paulo Sucula Cá estamos nós Para a nossa conversa Com a nossa personalidade Que é o Paulo Sucula Sem perder muito tempo Vamos desde já mesmo Pedir para que a nossa personalidade se apresente Desde já Paulo Sucula Vamos pedir Já estamos mesmo em grande Vamos pedir para que possa se apresentar Este é o momento Muito obrigado Primeiro obrigado Por este momento De convívio De oportunidade De falar com vocês De falar para os vossos espectadores Eu chamo Paulo Sucula Paulo Sucula Talvez referenciando Porque aparentemente Não parece Sim Obrigado Já sou avô Em breve Você que já vou Presentemente Estou a receber Aqui Do Magud Tenho Interesse Pessoais No trabalho Mas eu Nasci Em Magud No distrito Magud Numa localidade Que se chama Xabela Na nossa língua De lá Xam Xabela Na altura Magud Era Parque da Provincia De graça Portanto De certa forma Me considero Mais brasileiro Do que uma potência Mas sei de lá Muito cedo Eu cresci Na altura Que Mais ou menos Na altura Que eu Que eu Nasci Estava A iniciar Um Um programa Colonial Estudando Tempo Colonial Nasci Em 55 Mais ou menos Na altura Em que se construiu O chamado Colonário de Boc Então Meu pai Arranjou Um emprego No limpo Então De Xabela Foi Pó No limpo Mas Senhor Paulo Antes mesmo De entrar Na parte Da sua inserção No mercado De trabalho Como é que foi A sua infância Olha Não foi Muito diferente De muitas Infâncias De famílias Rogais No tempo Colonial Ok No lugar Nascer Quando eu Nasci Havia Muito pouca População Os amigos Eram Muito poucos Meu pai Era pedreiro A minha mãe Era Camponesa Então Eu estou a dizer Isso Depois de sair De Xabela Já no limpo Então Uma grande parte Da minha infância Foi Como todos os jovens Daquela altura Guardar bois Fazer trabalhos Domésticos Sobretudo Aqueles Considerados Mais de Homem Que normalmente São ligados A construção De talhotas Cortar Materiais De construção Cortar Tanício Aprender A fazer Esteiras Fazer Peneiras Instrumentos De caça A zagaia A fisga E até mesmo Caçar Portanto Eu fui pastor Eu fui pastor Talvez Digamos Já estar Com os meus 7 ou 8 anos Outros Mais Outros Já temos E depois Em algum momento Os meus pais Conseguiram Me ter na escola Houve uma altura Que eu fazia As duas coisas Ainda estamos Em Xabela Hoje Ainda estamos Não Em Xabela Eu sei De lá beber Digamos Não sei Com que garfo Saí Mas não Não tenho Consciência Da minha Estaduncia Isto Já não Limpou Na zona De Xinambé Eu vi muito Ainda Xinambé Na altura Se chamava Madragula Então Ali Candei Muito Na pastagem E Desde Nesse Tempo Aprendemos Muitas Atividades O que era bonito Nesse tempo Em que Qualquer Carefa Que nos Dava A gente Fazia Sempre Já Estávamos A tocar Mesmo A parte Em que São Paulo Começou A frequentar A escola E sabemos Que no tempo Colonial A escola Era um pouquinho Difícil Não era Digamos Qualquer um Que tinha acesso Para falar Um pouco mais Desse período Em que São Paulo Comecei A perguntar A escola Por quanto Tempo Até que classe São Paulo Esteve Naquele tempo É verdade Que era Muito Difícil Para a escola Mas os Portugueses Tinham Interesse Em Civilizarmos E Cristianizarmos Então Ir para as Escolas Paroquiais Que eram Escolas De padres Era relativamente Mais fácil Porque Ensinavam Mais a Doutrina A Bíblia Essas Coisas Todas Para depois Ter aqueles Sacramentos Do batismo Ou do crismo Portanto O ensino Primário Nas escolas Paroquiais Não era Até a Quarta classe Não era Assim Tão Tão Difícil Não poder Ir para as Escolas Públicas Paroquiais Ou chamar Escolas Oficiais Tanto Que nós Andámos Nas escolas Paroquiais Mas os Exames Eram feitos Nas escolas Oficiais Então Eu andei Na escola Paroquial Na escola Na escola Dos padres As minhas Pessoas Estavam ligadas A igreja E a grande Ensinamento Era a Doutrina Na verdade Também aprendia O que eu Recordo Acedário Escrever E ler Falar Português Mas Mas A grande A grande Grande Era A Doutrina Então Foi por isso Que tornou-se Pastor Naquela altura A escola Estudar Uma escola De padres Influenciou Para que Tornasse Pastor Naquela altura Não Bom Eu nunca fui Pastor Ok Acho que Entendi mal Não 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 Tem Uma Comissão Tem aquele Pastor Pastor De gado Ah Pastor De gado Ok Na minha cabeça Pastor Pastor De boas De cabrinhos Ok Ok Tudo bem Zancorio de Guimilde Era pastor Não era pastor De almas Ok Isso nunca fui Embora Mais tarde Eu tenha estudado Ok Acho Um pouco Tente que seriam Sim Mas nunca Nunca fui Pastor De almas Ok Deixo isso Para Deus Vamos Vamos Avançando um pouco Mais Estávamos mesmo No No frio Municipal Eu frequentava Eu antes Parava aqui E dizesse Até que Plase Vamos acabar A água Ou seja Ainda Chamava A sensação Naquela altura Dissíquio Para os Tentes Era mais Tente Que Dissíquio Para os Tentes Naquela altura Por exemplo Tivemos Acho Que Dissíquio Muitos E Cá Estamos Nós Para a nossa Conversa Com Personalidade Que É O Paulo Zucula Sem Perder Muito Tempo Vamos Desde Já Pedir Para Que A Nossa Personalidade Se Apresente Desde Já Paulo Zucula Vamos pedir Já Estamos Mesmo Em Direto Vamos pedir Para que Possa Se Apresentar Este 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 Momento Muito Obrigado Primeiro Obrigado Por Este Momento De Convívio De Oportunidade De Falar Com Vocês De Falar Para Os Vossos Espeitadores Eu Chamo Paulo Zucula Paulo Francisco Zucula É O nome Completo Tenho 68 Anos De Idade Já Sou Um Pouco Madala Já Sou Antepassado Talvez Referenciando Porque Aparentemente Não Parece Obrigado Pelo Cumprimento Mas Já Sou Avô Em breve Vou Serviço Avô Presentemente Estou A Residir Aqui Em Vila Pontos Tenho Interesses Pessoais De Trabalho Mas Eu Nasci Em Magud No Distrito Magud Numa Localidade Que Se Chama Xobela Na Nossa Língua De Lá Chama Xobela Na Altura Magud Era A Parte Da Provincia De Gaza Portanto Certa Forma Considero Mais Gazense Do Que Uma Potência Mas Saí De Lá Muito Cedo Eu Cresci Na altura Que Mais Ou Menos Na altura Que Eu Nasci Estava A Iniciar Um Programa Colonial Estudio Antemo Colonial Nas 155 Mais Na altura Em que Se Construiu O Chamado Coronado Limpopo Então Meu Pai Arranjou Um Emprego Limpopo Então De Txabela Limpopo Limpopo Zona Zona Choque Para Poder Gerar Também Mais Sim Antes Mesmo De Entrar Na Parte De 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 Remuneração Como Foi A Sua Infância Olha Não Foi Muito Diferente De Muitas Infâncias De Famílias Rurais No Tempo Colonial No Lugar Onde Eu Nasci Havia Muito Pouca População Os Amigos Eram Muito Poucos O Meu Pai Era Pedreiro A Minha Mãe Era Camponesa Então Eu Estou A Dizer Isso Depois De Sair De De Xobela Já Não Limpou Então Uma Grande Parte Da Minha Infância Foi Como Todo Jovem Da Da Altura E Pelo Caminho Fazer Trabalhos Domésticos Sobretudo Aqueles Considerados Mais De Homem Que Normalmente Estão Ligados A Construção De Palhotas Cortar Material De Construção Cortar Caniço Aprender A Fazer Esteiras Fazer Peneiras Instrumentos De Caça Zagaia Fisga E Até Mesmo Caçar É Portanto Fui Pastor Excessivamente Pastor Talvez Digamos A partir Dos meus 7 8 Anos Com Outros Mães Peneiras Peneiras E Depois Em algum Momento Os Meus Pais Consideraram Me Ter Na Escola E Houve Uma Altura Que Eu Fazia Duas Coisas Ainda Estamos Em Xobela Hoje Hoje Não Enxobela Eu saí De lá Beber De cá Mas Não Tenho Consciência Da Minha Estudia Este Já No Limpo Na Zona De Xilimbé Vivi Muito Tempo Xilimbé Na altura Se Chamava Madragoa Então Ali Andei Muito Na Pastagem E Nesse Tempo Aprendemos Muitas Habilidades E O que Era bonito Nesse Tempo É Que Qualquer Tarefa Que Nos Dava A Gente Fazia Sempre Na Brincadeira Não Doía Já Já Estávamos A Tocar Mesmo A Parte Em que São Sabemos Que No Tempo Colonial A Escola Era Um Piquinho Difícil Não Era Qualquer Um Que Tinha Acesso Para Falar Um Pouco Mais Desse Período Em que São Paulo Insegueram Começaram A Perguntar A Escola Por Quanto Tempo Até Que Classe São Paulo Esteve Na Naquele Tempo É Verdade Que Era Muito Difícil Para Escola Mas Os Portugueses Tinham Interesse Em Ir Para Escolas Paroquiais Que As Escolas De Padres Era Relativamente Mais Fácil Porque Te Ensinavam Mais A Doutrina A Bíblia Essas Coisas Todas Para Depois Receber Aqueles Sacramentos Do Batismo Do Crismo Portanto O Ensino Primário Nas Escolas Paroquiais Não Era Até A Quarta Classe Não Era Assim Tão Difícil Não Podia Ir Para Escolas Públicas Portuguesas Ou A Chamar Escolas Oficiais Tanto Que Nós Andávamos Nas Escolas Paroquiais Mas Os Exames Eram Feitos Nas Escolas Oficiais Tanto Quanto Fui Então Eu Andei Na Escola Paroquial Na Escola Dos Padres Os Meus Pessoas Estavam Ligados A Igreja E A Grandes Ensinamentos Era Doutrina É Verdade Também Aprendi O Abecedário Escrever Ler Grande Peso Era A Doutrina Então Aí Tu Previdiu Os Mais Fortes Mas Também Estudar Numa Escola De Padres Influenciou Para que Tornasse Pastor Naquela altura Não Bom Eu Nunca fui Pastor Ok Nunca Talvez Tenha sido Uma Confissão Tem Aquele Pastor Pastor De Gado Pastor De Gado Na Minha Cabeça Pastor Pastor De Bois De Cabritos De O Avedas Também Quando Digo Emilde Era Pastor De Almas Isso Nunca Fui Embora Mais Tarde Eu Tenha Estudado Para Ser Padre Mas Nunca Fui Pastor De Almas Deixe Isso Para Deus Vamos 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 Avançando Um Pouco Mais Estávamos Mesmo No Período Em São Paulo Frequentava Eu Ainda Esperava Que Dizesse Até Que Classe Não Fui Até Chamava-se Admissão Na altura Porque Naquela altura O Ensino Primário Para Os Pretos Era Mais Tempo Que O Ensino Primário Para Os Brancos Naquela altura Por exemplo Tínhamos Eu 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 Confiei Acho Que Tínhamos Duas Classes De Terceira Tu Ias De Pré 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 Primeira Classe Segunda Depois Na Terceira Tinhas A Terceira Redimentar Depois A Terceira Elementar Depois A Quarta Classe Depois A Demissão Eram Sete Anos Só Depois De Sete Anos Podia Entrar No Ensino Secundário Portanto Tudo Isto Eu Fiz Com Com As Escolas Paroquiais Se Bem Que Depois Mudei De Shulembeni Para Mabalani E Depois De Mabalani Vim Para O Choco No Choco É Onde Terminei Terceira Elementar Quarta Classe E A Demissão E Depois Disso Deixe-me Só terminar Depois Disso A Única Chance Que Eu Tinha Para Estudar Que Me Foi Apresentada Na Altura Era Continuar Com Os Padres Então Fui Para O Seminário Menor De Cristo Rei Na Namás Que Era Para Estudar Para Ser Padre Então Fui Entrei No Secundário Orientado Para Ser Padre Já Estamos Praticamente Em Outra Província Sim É Namás Já É Maputo Isso É Talvez E Partindo Do Princípio Que Anteriormente Só Paulo Havia Referenciado Que Não Chegou De Terminar Mas Foi Exatamente Com Esse Propósito Que Saiu Como É Que Depois Começou A Abraçar Talvez Outras Causas Já Tendo Saído Do 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 Quando Saí Dali As Primeiras Chances Que Eu Tive Foi Só De Trabalhar Ajudar Os Meus Pais É Eu Lembro Que Ganhava Bastante Dinheiro Dando Explicações A Alunos Do Ensino Podemos Que Esse Foi O Primeiro Trabalho O O Meu Primeiro Trabalho Foi Pastor De Gado Bom Com Remuneração Tinha Outro Tipo De Remuneração Não Era Dinheiro Mas Tinha Mas Tinha Mesmo Por Exemplo Havia Casos Em que Você Vai Pastar O Gado De Algum Familiar Um Tio Não É Um Ano Então O Salário Podia Ser Uma Vaca Grávida De Um Ano Para Poder Gerar Trazer Para Tua Família Gerar É Outro Tipo De Compensação E De Remuneração Porque Essas Coisas De Dinheiro Não Eram A Nossa Amestria Porque Dinheiro Não As Trocas Diretas Funcionavam Mais A Solidariedade Os Bens Físicos Tinham Muito Bons Valores Portanto Havia Sempre Uma Espécie De Compensação Obviamente Quando Estavas A Guardar O Dinheiro Da Tua Casa Não Havia Muita Compensação Mas Compensação De Qualquer Coisa Mas O Fato De Sair Com As Vacas Por Exemplo Dava Nos O Privilégio Um Conseguíamos Por Exemplo Ter Mais Leite Que Os Irmãos Ficaram A Casa Porque A Vaca Estar Lí Connosco Eles Tinham Menos Leite É Verdade É Verdade Referenciando Referenciando Pelo caminho Depois De vez Em quando Os Miúdos Passam Por Uma Chamba De Milho Que Não É Deles Arranca A Massaroca E Tal Depois Foge Ou Então Fica À Espera Para Lutar Com Quem Vai Reclamar A Massaroca De Conhecíamos Muitos Frutos Cervagens A Gente Viva Muitos Frutos Cervais Cadê Trazia Para Casa Que Só Encontravas Quando Saías Longe Da Aldeia Com Colgado Eu Vou Fazer Uma Pergunta Um Pouco Provocativa Mas É Mesmo Para Conhecer Mais De Antemão Já disse Que O Pastore De Natureza Confuso Não Sai Daí Eu Não Disse Que Era Confuso Não Não Disse Ele Disse Que Era Sobrevivente Era Exatamente Nesse Ponto Eu Queria Chegar Tendo Enquanto Que Foi O Pastor E Por Vezes Encontrávamos Aquela Sessão Em que Um Pastor Com Certo Grupo De Gado Cruzava Com Outro Por Por Caso Daquela Mistura De Animais Também Criava Intrigas Entre Outros Pastores Não Mas Olha Pode Chamar Confuso Mas Não É Confuso São As Más Leis De Sobrevivência Quando Vocês São Um Grupo De Pastores No Meu Tempo Porque Você Como Pastor Como Vai Para O Mato Onde Há Perigo A Ideia Solidariedade Então Você Vai Eu Da Minha Casa Mais O Vizinho Amigo Meu Pai Também Tem Gato Nós Juntávamos Como Um Grupo De 4 5 Pastores Para Tomar Conta Do Gado Dos Nossos Pais Mas Estamos Juntos E Aí Nós Somos Solidários Somos Um Grupo E Dentro Do Nosso Grupo É Hierarquia Quem Manda Quem Decide E Para Chegar A Ser Chefe Não É Eleção Não É Democracia Não Há Voto Tem Que Consegue Bater Todos Era Colocar Chama-se Mkudwane Então O senhor Conseguiu Bater Todos E Ficar Como Chefe Nada A Minha Estratégia Era Outra Podemos Chegar A Bati Alguns Mas A Minha A Minha A Minha Posição Não Era Mais Na Porrada Então Estou A Contar No Geral Fica Mkudwane Que Chefe E Depois Era Que A Qualquer Altura Pode Desafiar Mkudwane Dizer Que Eu Agora Quero Ser Chefe Então Como Se Fosse Entrar No Ring No Boxe Como Se Faz Desporto No Ocidente Lutam 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 Quem Ganhou Passa Ser Chefe Subiu Acabou Este É Um Aspeto O Outro Aspeto É Que Tínhamos Que Defender A Você Tem Que Defender E Às Vez Havia Grupo De Outros Pastores Que Queriam O Terreno Também Como É Soberania É Como Chamam Soberania Quando Os Invadem É Que A Gente Defende Moçambique É O Nosso No Ali Também Era A Mesma Coisa A A Gere Que Se Defender Dos Outros Então Aí Sobrevive Os Mais Fortes Não Tenha Dúvida Mas Também Saber O Caminho Para Levar O Teu Boi Por Exemplo Para Como É Disparasitação Havia Sempre Tanques Carrecidas Mas Sempre Ficavam Longe E A Viagem Dali Até O Tanque Carrecida Podia Ser Uma Aventura No Caminho De Sobreviver Inclusive Até De Animais Selvagens Mas Sobrevive Pois Não Há Muitos Momentos Talvez O Que Mais Marcou É Eu Tinha Um Cão Aliás Todo Pastor Normalmente Tem Cão Tem Mais Do Que Um E Havia Um Cão Que Era Muito Amigo Meu Que Numa Travessia Do Rio Lipopo Foi Atacar Para Me Defender Talvez Seja O Momento Mais Marcos Aquele Cão Morreu Por Mim Ainda Hoje Me Lembro De Ele Mas Os Cães Em Geral Fazem Isso Mas O Meu Morreu Dos Outros Não Morreu E É Um Dos Momentos Mas Tem Muitas Memórias Aliás É Uma Publicação Que Eu Todos Contudo Já Estava Na Provincia De Maputo Em Que São Paulo Já Começava A Dar Quando Eu Saí Do Namás Eu Voltei De Novo Para O Choco Primeiro Estive Aqui Um Tempo Em Casa Do Meu Tio Mas Depois Fui Para O Choco Onde Comecei A Trabalhar Para A 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 O A A A A A A A A A E aí fui até a oitava classe, mas como já tinha 18 anos, era permitido com 18 anos uma pessoa se candidatar a décima e décima segunda. Então eu frequentei umas aulas em Maputo, não todas, algumas, depois candidatei-me a décima segunda classe, e fiz a décima segunda classe mais ou menos na mesma altura que fiz a oitava, porque não sei se vocês lembram, aquilo funcionava por ciclos, agora não, acho que mais ou menos, os exames eram na admissão, no ensino primário, onde havia exames, o resto eram passagens, depois voltavas a fazer o chamado primeiro ciclo, que era o primeiro, segundo ano, segundo ciclo, fazias o exame, depois ias para o terceiro ciclo, que era a oitava, hoje é a oitava, não é a décima, e depois é que era o sexto e séptimo ano, portanto, se tivesse 18 anos e fosse suficientemente inteligente, podia fazer o ciclo junto e fazer o exame do ciclo ao mesmo tempo, então, o ciclo de sexto e seto ano, eu juntei e fiz a mão ao mesmo tempo, e passei, entretanto, isto coincide com 74 com o golpe de estátua em Portugal, estamos a caminhar a passos largos para a independência, nesse ano, de 74 e 75, com a fuga dos portugueses, que foram embora, já aprendiam que estudaram contra eles, fomos recrutados para dar aulas aos mais atrasados, então, eu entrei no sistema de educação como professora de francês e de música, em alguns casos, porque eu tinha aprendido música quando andei com os padres, então, eu fiquei professora de francês e de música, lá no choco, até que em 1976, decidi continuar os estudos para o ensino universitário. Bom, bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e eu com a parte do nosso programa. Caro telespectador, se acaba de entrar, por favor, deixe aí a sua subscrição e ative o sino das notificações de forma a se manter informado do que acontece na Vilanculo TV. Como eu disse a priori, nosso convidado de dia é pausa e cura que, portanto, nos traz a sua bagagem de vida e não só. Desde já, fique ligado à Vilanculo TV. Fique ligado, caro telespectador, e mesmo para continuar com a nossa conversa, vamos continuar mesmo do ponto em que paramos. Já estávamos na parte em que o São Paulo voltava de novo à província de Gaza e já era para desempenhar outras atividades. Inclusive, passou a ser professor, se não falha a memória, e foi exatamente nesse ponto em que paramos, mesmo para continuar. Como é que foi essa trajetória, em breves palavras, de professor. E prontos, tendo em conta que agora estamos já na província de Inhamani, com certeza um outro ramo, um outro motivo para ter lhe marcado para poder deslocar. E testemunhando o ramo de empreendedorismo já abraçado. Vamos girar em torno um pouquinho desse assunto, desde mesmo a parte da docência, ainda na província de Gaza. Mas antes também de entrar nessa parte da chegada do São Paulo à Vilanculos, queria também saber acerca da guerra dos 16 anos, como é que foi, como é que acertou a sua vida, a sua vida, como é que interferiu, como é que impactou, portanto, a vida dos napalos. Bom, a guerra dos 16 anos, estamos a falar de qual libertação ou da guerra civil? Bom, o impacto foi muito indireto, porque se olhar para a história, a guerra estava muito no norte, no sul, na província de Gaza, nós não sentimos tantos atos de guerra. O que nós sentíamos como miúdos na altura, eram os militantes clandestinos da Frelimo. Até na família eu tinha um tio que já faleceu, Batista, Batista Zucula, que era militante da Frelimo. E esses nos doutrinavam, um pouco explicar quem é a Frelimo, o que está a acontecer lá no norte, o que é que se espera e tal. A gente ia ouvindo umas coisas ali, outras coisas ali, mas não deixava de ser abstrato para nós, na nossa cabeça, ter vivido muito um tempo colonial, pensar que um preto podia um dia ser doutor e tirar o curso universitário, era, os nossos tios para nós estavam assim malucos, estavam a ser sonhadores demais, afinal eles sabiam de que falavam, só tivemos consciência clara de que isto está a acontecer, quando de fato em 74 sabemos que há um acordo e, o acordo Lusaka, e aderimos. Portanto, direto a, o que nos afetou muito, digamos, foi mais o colonialismo do que a guerra de libertação. Proibir dançar as nossas danças, proibir dançar uma coela que a gente gostava. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos, como vocês que passam tempo a vida a fazer televisão ou a ver o WhatsApp, não sei o quê, a gente tinha que encontrar brincadeiras nossas, as brincadeiras nós estávamos muito assentos na nossa cultura e os portugueses nos proibiam isso. Por isso é que foi fácil para nós aderir a Frelimo, porque quando você, durante muito tempo, te dizem que você não pode estudar, você não pode dançar uma coela, você não pode dançar uma sess, você não pode não sei o que, e chega um grupo de escola, agora só vamos ficar independentes, somos independentes, agora você tem que dançar uma coela, agora tem que dançar uma sess, agora tem que estudar. Então, este é o que queremos, este é o que é a família, nem é partido político, é família, é libertador, é... De quem nos trouxe as emoções realíssimas. Por isso é que às vezes entramos em conflito com as novas gerações como vocês, porque vocês não entendem que nós saímos de um buraco muito fundo e alguém um dia nos deu a mão e nos tirou do buraco. Essa é família para sempre, mesmo que faça as neiras, não é? É alguém... É sempre família. Vocês que não têm essa referência, às vezes não entendem a nós, mas esta é a postura. Portanto, é mais ou menos neste tom que eu dizia, que eu diria que a guerra de libertação nos afetou mais quando chegaram, os guerreiros, do que durante. Durante era indireto com a determinação dos nossos mais velhos, não é? Como que acontece também em Cabo Delgado, que afeta mais em Cabo Delgado do dia. Exatamente. Exatamente. Parece uma coisa longe, alheia, mas afeta aqui indiretamente a todos nós, sim. É verdade. E como é que exatamente o Paulo Anzucula sai, ou quando é que sai da província de Gaza? E quando é que abraça a outra causa, que é exatamente o empreendedorismo ao qual está alocado nesta forma? Eu estava a dizer que saí da província de Gaza quando, depois de 74, primeiro fiquei lá a dar aulas, depois quando eu soube que já podíamos ir para a universidade e que o governo da Fralim pagava isso tudo, abriu-se uma nova porta, disse que eu tenho que estudar, tenho que chegar, afinal essa coisa de ser doutor é possível para toda a gente. E sempre teve essa vontade, essa força de estudar. Os meus pais sempre me empurraram. E depois quando você chega a décima primeira classe, décima segunda classe, já um certo gosto pelo estudo. Até a quarta, quinta classe você é mais ou menos obrigado. A partir daí começa a ganhar gosto. Então eu vim para Maputo para continuar a universidade, continuando a dar aulas. Na altura fui dar aulas ao Noroeste, hoje mais Noroeste, hoje tem Noroeste 1 e Noroeste 2, mas naquela altura era só Noroeste. Fui dar aulas ao Noroeste e para ter um suplemento de salário, trabalhei como jornalista e entrei num curso que se chamava Propedéutico, porque a Frelimo naquela altura tinha definido áreas prioritárias de formação. E a área número um era a agricultura, porque a base do movimento era a agricultura. Então eu tive que voltar a fazer a décima primeira e décima segunda para entrar na agricultura, porque a décima primeira e décima segunda que eu tinha feito antes orientava para a área de letras. Eu era bom em letras e não muito bom em ciências. Orientava para as letras, podia estudar Direito, podia estudar História. Quando eu ouvi falar na agricultura, eu vinha de uma família de camponeses, então fiz outra vez a décima, a décima primeira e a décima segunda, numa coisa que criava o chamado Propedéutico, que fazia-se humano. Então fiz isso e entrei na faculdade de agronomia, onde fiz a licenciatura. Então é formado em engenharia agronômica? Sim, formado em engenharia agronômica e mais tarde, bem mais tarde, estudei um pouco na Índia e fiz a pós-graduação nos Estados Unidos. Quando voltei, continuei a dar aula um pouco, trabalhei nos serviços de extensão e depois fui nomeado vice-ministro da agricultura. Portanto, durante alguns anos estive no setor da agricultura, dirigindo a agricultura. E é aí que surgiu a ideia de Vilancuros. Por que é que surgiu a ideia de Vilancuros? Porque, como vice-ministro da agricultura naquela altura, a agricultura é que tomava conta das florestas de fauna bravia. E os parques nacionais, áreas de conservação. E eu vim aqui para esta cidade, porque estávamos a discutir o parque nacional de Vilancuros. A gestão do parque, que estava sob tutela da agricultura na altura. Esta é uma razão. Outra razão pela qual vim aqui é que estávamos à procura de um centro de produção de hortícolas, peixes e outros alimentos para podermos alimentar os deslocados da guerra civil que estavam aqui no interior. Mabote, Funhalour, em vez da comida verdabeira ou de Maputo. A ideia era que... Encontrar um centro. Exatamente. E na altura criamos aqui um projeto chamado Projeto Litoral Norte. Que era pôr a costa como uma zona produtiva. E por que a costa? Porque o interior estava povoado, estava destabilizado pela guerra. Sim. A costa era mais segura. Sim. Era mais segura. Então foi quando eu vim para aqui tratar dessas coisas. E quando eu cheguei a este local onde estamos, que hoje se chama Bahia Mar, eu estava à procura de terras para fazer tomate. E... E... E ananás. E esse primeiro plano chegou de... Eu descobri esse lugar em 1992. Esse primeiro objetivo chegou a concretizar-se. Sim, sim, sim. O Projeto Litoral Norte existiu. Existiu. Fizemos aqui várias plantações de hortícolas. Essa coisa que falam hoje de ananás, de mochungo, não sei quem. Mas foi quase tudo introduzido nessa altura. E a ideia era empacotar isso tudo com coco para o litoral. Estas produções aconteceram aqui neste local? Não, não. O Projeto Litoral Norte era a costa toda. Ok. Eu estou a dizer que este local específico era parte desse Projeto Litoral Norte. Exato. E quando eu vim aqui, estava com os agrônomos à procura de solos. Então, quando eu cheguei aqui e vi esta beleza toda, eu disse não. E, por conciliamento dos outros, aqui era bom. Porque, na altura, já estávamos à procura de ter um laboratório de cajueiros para fazer as mudas do parque do cajueiro. Sim. Então, dissemos, aqui vai ser o centro do cajueiro. Aqueles cajueiros que estão lá atrás, fomos nós plantados. Estão aqui atrás. Tem uma história aqui. Tem uma história aqui. Tem uma história aqui. E, na mesma altura, eu disse, bom, quando eu reformar quero vir para aqui. Na altura não era para construir turismo, não era para ter uma casa aqui. Então, em 92, eu pedi terreno para construir a casa e foi-me dado este espaço. muito bem. Mesmo ainda em torno do turismo, tornou-se uma casa, mas também tornou-se um investimento. Essa é uma nova causa abraçada. Sim, sim, sim. A razão disso, estava a dizer que, eu não sei se foi em 92, não foi antes de 92 que descobri este, talvez em 89, por aí, porque eu ainda era vice-ministro de agricultura. em 92, quando vem o acordo geral de Roma, quando a gente vê que vem em paz, quando acaba a guerra, quando eu venho aqui para pôr a minha proposta de, como se diz, de investimento, mas de investimento para um laboratório de caju. Então, me dizem que, não, essa zona agora é privilegiada para o turismo. Se você quer plantar cajueiros, fazer laboratório, vamos te pôr a empambar. Eu disse, oh, se eu vim aqui porque era bonito, por que eu vou morar em empambar? Então, foi isso que me motivou a dizer, não, eu vou fazer turismo também. Desde que é grego, não é? Exatamente. Então, a partir daí, submeti um projeto de turismo em 92 ou 93 e, a partir daí, começamos a construir isto mais ou menos em módulo. Isto ligou mais ou menos 24, 25 anos a fazer até ficar como está hoje. 24, 25 anos? Sim. Meu Deus! Uau! Este edifício foi o primeiro a ser construído, que era para ser um laboratório. Centro Internacional de Conferências de Vilancura. Depois ficou, chamávamos na altura, Centro Internacional de Conferências de Vilancura. Vocês devem se lembrar disso. Talvez eu não bebesse. Em 2003, tinhas nascido? Em 2003, sim, já nascido. Nós tínhamos nascido. Não estivamos nascido. Sim, em Vilancura ainda. Este edifício foi o primeiro a operar, em 2003. Centro Internacional de Conferências de Vilancura. Depois construímos isto aqui, com a piscina e com o ginásio. Nós chamávamos isto e criámos um clube privado. Para entrar aqui, tínhamos que pagar. Abríamos o bar nas sextas-feiras. E fomos gerando dinheiro, que depois construímos. Isto já foi Centro Internacional de Conferências de Vilancura. Depois passou para o Bahia Mar Clube. Clube de Bahia Mar. E depois passou para o Bahia Mar Hotel. E o hotel nasceu quando a gente construiu as primeiras casas. O empreendedorismo, o negócio, no geral, sempre sofreu mudanças. E quero acreditar que na altura, enquanto projetava-se este, outros estabelecimentos também, outras instâncias turísticas eram projetadas. Quais eram os desafios? Quais foram? E como é que foi lidar com esses desafios até chegar ao momento em que estamos hoje, ainda, com o Bahia Mar? Olha, desde o princípio que nós, quando começamos a construir isto, o alojamento em Vilancura já era muito pobre. Havia o Hotel Donana que já não funcionava, estava parado. Havia uma coisa que se chamava Na Sombra, ali ao fundo. De uma forma geral, os investidores chegavam aqui e construíam meia dúzia de palhotas e chamavam Lodge. E para nós, os investidores, a maior parte dos investidores vinha de fora. Aquilo era desvalorizar esta beleza. Então, desde o princípio que dissemos que temos que construir com qualidade superior a este, que é para ver se obrigamos aos outros investidores a seguirem a coisa. Nós fomos mais lentos do que alguns. Por exemplo, o Beach Lodge começou mais ou menos na mesma altura que nós, mas eles acabaram mais rápido. Mas se for a ver, o Beach Lodge já tomou várias formas ao longo do tempo. Foi se transformando, foi melhorando nas infraestruturas. Nós já vinhamos com a visão para estar no topo. E continuamos a querer estar no topo. Mas como é que conseguiram naquela altura acontecer a concorrência? Porque já era uma concorrência e tal? Não, na altura não tínhamos concorrência. Agora é que temos concorrência. Na altura éramos... O Beach Lodge aqui... Não, com o Beach Lodge... A dona Ana não era concorrente porque estava mal degradada, até estava parada. Abria, fechava, abria, fechado. O Beach Lodge era assim, mas nós e o Beach Lodge tínhamos uma aliança. Ok. Em vez de lutar. Não é? Por exemplo, quando construímos o centro de conferências, como nós não tínhamos alojamento, cada vez que tínhamos uma conferência, dávamos um negócio de alojamento... Ao Beach Lodge. Ao Beach Lodge. Aqui só vinham para a reunião. Exato. Exatamente. Então os dois saímos a ganhar. E saímos a ganhar. Em vez de lutar... Todo apaziguado aí. Nos juntamos. E até a gestão do centro de conferências chegou a ser feita pelo próprio Beach Lodge. Ok. Pois quando abrimos isto como clube privado, de novo, o Beach Lodge na Antônio não tinha uma piscina assim. Tinha uma banheirinha. Não tinha lugar para ver televisão. Aqui era um bom sítio para vir ver futebol, ver rugby, ver não sei o que. Então abrimos isto aos clientes do Beach Lodge para virem passar aqui à tarde. Ficamos mais ou menos sempre parceiros. Agora é que somos menos parceiros. Mas também não acho que estejamos a concorrer. Mesmo hoje quando não temos lugar aqui. Está cheio. E alguém quer dizer. Olha, nós estamos cheios. Mas podemos alugar para ti no Beach Lodge. Há uma certa cooperação. Exatamente. Mas não tão... Tão memorante. Não tão forte. Não escrito. Não escrito. Não existe. Não existe. Mas gostava mesmo de saber se naquela altura que estava mais focado em fazer crescer, o Bahia Mar, já havia ganho a reforma? Não. Não, não, não. Quando eu vim aqui em 92, eu saí de vice-ministro de Agricultura, exatamente em 92. Ok. O terreno conseguia em 88, 89. Mas não podia andar muito, porque era vice-ministro. Estava no governo, naquela altura tínhamos muito trabalho. Saí do governo em 92. Só em 92 é que eu vim por aqui começar a trabalhar. Mas não estava reformado. Eu trabalhava na África do Sul. Eu era consultora do... Paramos. Paramos. Paramos? Sim. Vamos, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Faz trabalho. Eu era... Eu quando deixei de ser vice-ministro, fui trabalhar para o sector privado como consultor. Saí do aparelho do Estado em 92. É 92 mesmo. Ok. Saí do aparelho. Não, em 92 ainda estive um tempinho lá, mas trabalhando com o BAD, o African Development Bank. Depois andei por várias partes do mundo como consultor e fui acabando na África do Sul. Então quando eu estava na África do Sul eu comecei a me dedicar mais aqui ao... Do Bahia Mar. Do Bahia Mar. Então eu vim aqui, acampava, dormia ali, trabalhar pedra, procurar poço, limpar a zona porque era uma floresta, contratar quem vai construir, trazer arquitetos. Por isso estou a dizer que isto aqui foi construído por módulos e levou cerca de... Isto aqui, a forma como está hoje, só terminou em 2019. Em 2003 este edifício, em 2006 acho estes dois edifícios, depois iniciei a construção das casas. Entretanto voltei para o governo em 2006 como diretor das Calamidades Naturais. Saí da África do Sul, onde eu tinha estado a trabalhar e voltei para o governo. O primeiro mandato do presidente Guibosa, mas não entrei no mandato dele, entrei mais ou menos quando eles já estavam mais ou menos a mim e vim dirigir as Calamidades Naturais. E depois ministro de transporte. Este tempo também me fez, como existe, andar mais devagar nos investimentos. Menos dinheiro, menos atenção para vir para cá, menos tempo. Inclusive até quando andava nas Calamidades, as Calamidades que eu andava de vender me destruíram este centro. O ciclone... O ciclone... Como é que se chama o ciclone? Fávio. O ciclone Fávio em 2007. Ok. Me destruiu este edifício. Quase que tive que fazer este edifício. E pronto. Chegamos onde estamos hoje. Estamos contentes. Se houver espaço... Agora estamos concentrados em melhorar a qualidade dos serviços, diversificar as ofertas. não só cama e restaurante, mas oferecemos, por exemplo, massagens, ginásio, passeios de barco. E estamos concentrados na qualidade e se houver condições no futuro ainda queríamos expandir um pouco mais. Mais uns quatro, uns cinco quartos. Uau! É maravilhoso! Adorei! Já, já, já estamos mesmo adiantados. Até contava que possamos chegar lá, considerando que estamos a passos bastante largos do termo do nosso programa. Contudo, temos sempre no nosso programa aquele momento em que chamamos de momento crítico, em que colocamos perguntas que têm a ver com os momentos que foram marcantes em toda essa trajetória. Já 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 havíamos perguntado sobre como foi a infância, mas talvez a minha colega coloque mais. Eu desde já gostava de saber, nesta nova causa do turismo, nesse empreendimento, qual Paulo Zucola descreveria como sendo o momento que foi mais crítico neste drama? Crítico, dificuldades. Exatamente. Acho que houve dois momentos bastante críticos em que quase a gente pensava que vai perder o negócio. O primeiro muito crítico, não sei se vocês sabem, mas eu estive dois anos encarcerado, com processos judiciais que ainda não terminaram. E, portanto, fiquei longe deste processo. E aí o meu agradecimento vai a todos os trabalhadores que tenho aqui, porque apesar de eu estar dois anos longe, eles souberam fazer o esforço de manter isto. Há muitos outros lojas que teriam sido queimados ou desaparecidos ou qualquer coisa assim. Aí a minha relação com os trabalhadores é de gratidão grande. Eles é que souberam segurar isto. Isto esteve sempre ameaçado. E dois anos é muito tempo, sem você olhar pelo seu empreendimento. Fiquei contente quando cheguei aqui no fim de dois anos e vi que, olha, está tudo de pé, está tudo em ordem. Até a renda ainda continuou a cortar. Mesmo quando tiveram aqueles momentos terríveis, sem salários, não foram forçados, não foram coagidos, eles continuaram a trabalhar. Houve um ou outro que deixaram, mas a maioria dos trabalhadores... E esse é o espírito hoje, a maioria dos trabalhadores defende isto como se fosse deles. E para isso isto é muito bom. Este foi talvez o momento mais crítico. Crítico no sentido de dificuldade. O segundo momento crítico foi a pandemia. Que também coincidiu com uma boa parte minha ainda de férias na Machado. Também foi muito difícil. Lá não tínhamos turismo. Fizeram-se dívidas muito grandes e tal. Felizmente, quando abriu a história da pandemia, eu já estava aqui. E refizemos o plano, conseguimos trabalhar no duro e conseguimos pagar as nossas dívidas que se acumularam durante a pandemia. E hoje posso dizer com alegria que estamos outra vez num balanço em que se consegue pagar salários, de vez em quando aumentam, se consegue pagar gastos, não um grande lucro monetário, mas tem motor próprio operacional. Aquilo que se chama sustentável. Portanto, esses foram os dois momentos, talvez, críticos no sentido de dificuldade. Certo, mas durante a sua ministria, nesse caso, durante o exercício das suas atividades como ministro ou vice-ministro, qual é que foi o momento crítico que até então não esquece, lhe marcou bastante? Momento crítico no sentido de dificuldades e um momento marcando também no sentido de benefícios que lhe trouxe a ministria. Olha, o momento crítico com muitas dificuldades, não necessariamente do tipo intelectual, mas do tipo emocional, foi quando fui vice-ministro da agricultura. Porque eu fui vice-ministro da agricultura na altura em que a guerra civil estava intensa. Era doloroso, muito complicado, tentar lidar com a agricultura nessas condições, sobretudo lidar com pessoas deslocadas, que não estão com as famílias separadas, lidar com mortes, os caminhões, destruição da infraestrutura, os caminhões saiam para apoiar a população, eram emboscados. Esse momento foi, mais do que crítico, foi muito doloroso. Ok. Doeu muito. Havia momentos em que a gente dizia assim, eu quero desistir disto. Não porque intelectualmente não sou capaz, mas porque emocionalmente você fica desgastado. Do ponto de vista, quando você está a dormir e a sonhar, só está a sonhar com o povo. Esse foi o momento crítico, de dificuldade mais importante, quando eu era vice-ministro da agricultura. Nos transportes, quando eu estava nos transportes, o sentimento era de movimento para frente, era muito mais de alegria. Nos dois casos, quer na agricultura como nos transportes, o grande ganho é a aprendizagem. Exato. Você tem dois grandes ganhos quando está numa situação dessas. Uma é a exposição, a aprendizagem. Você aprende todos os dias, você até diz assim, por que eu fiz doutoramento que não responde as minhas coisas? Perdi tempo, porque a aprendizagem é com as pessoas, com o sistema, com os colegas, com a população. Lá é onde há maior aprendizagem. Completamente, completamente. Foi uma grande apresentação, foi uma grande exposição. E o segundo motivo da alegria é porque é uma honra, no fundo, você ter, ser escolhido no meio de tantos, dizer que achamos que você tem capacidade para fazer isto. Venha lá dirigir isto. O texto é uma honra. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Cada vez que eu, quando fui ministro de transportes e comunicações, cada vez que as pessoas não conseguem falar no celular, você se sente culpado. Cada vez que os chapas não funcionam, você se sente culpado. Cada vez que vira um chapa, você se sente sempre culpado. Mas está sempre constantemente desafiado a melhorar. A buscar soluções para a intensa. E, hoje mesmo, apesar dos problemas que tem com a justiça, que acha que fiz coisas indivíduas, eu tenho orgulho nas coisas que fiz no Ministério do Transporte. Tenho orgulho de ter renovado os aeroportos. De Maputo, de Vila Colos, de Pemba. Tenho orgulho de ter feito isso. Tenho orgulho de ter feito o corredor do Maputo. Tenho orgulho de ter reabilitado a linha do Sena. Tenho orgulho de ter feito a linha de Kvata na Cala. Tenho orgulho de ter construído o aeroporto na Cala. Portanto, eu tenho orgulho das coisas que fiz. E acho que eu fiz, talvez esteja a exagerar demais, que nós fizemos como equipe. E acho que fiz uma grande contribuição para o desenvolvimento do país. Agora, hoje podes olhar para trás e dizer, mas porque é que fizeste isso? O contexto era outro. Naquela altura, o contexto dizia, faz isto. Hoje, olhas para trás e dizem que aquilo não devia ter sido feito. Até posso concordar, não devia ter sido feito. Mas os elementos que eu tinha na mão, ditavam-me que esta era a solução. Não quer dizer que não aceito os erros, não aceito perfeitamente. Mas eu tenho, portanto, esta é crítica no sentido positivo. Exato. No sentido positivo. Aprendi muito. Hoje, até de certa maneira, posso me considerar um, apesar de ser agricultor de formação acadêmica, também posso dizer que eu sei muito de transporte. Sei muito de aviões pela experiência. Aprendi coisas que não sabia. E isto já ninguém me tira. Mas, Sr. Paulo, algum arrependimento em todo esse percurso? Se eu tivesse que me arrepender, acho que foi bastante... Eu não me considero um político de carreira. Tenho noções de análise política, mas não me considero político de carreira. Sempre me considerei como um técnico. E entrei na política subestimando as questões políticas, dando maior valor às questões técnicas. Isso não foi muito bom. Ou eu nunca deveria ter entrado na política, ou se tivesse entrado na política, tinha que me dedicar a entender bem as regras de como é que ela funciona e se eu quero julgar ou não. Exato. Mas não, entrei... É como se tivesse entrado num campo de tourada, sem saber bem como é que se desvia do touro. Talvez seja esse o único regreto, a única frustração. Porque se eu tivesse continuado, quando eu saí da agricultura, se eu tivesse continuado no meu caminho técnico, que me levou a muitas partes do mundo, que me ensinou outras novas coisas, a minha vida hoje seria outra. Caro telespectador, infelizmente o tempo já nos foge. Não podemos mais continuar, gostávamos nós e gostávamos muito. Contudo, antes mesmo de fecharmos, gostávamos de lembrar que estamos hoje com a nossa personalidade, Paulo Nuzucula. E não se esqueça mesmo, vale a pena realçar, que tem que compartilhar este conteúdo. Pode subscrever-se ao canal e deixe aí ficar o seu like, assim como a sua crítica, que é para poder nos ajudar a crescer. Paulo Nuzucula, em poucas palavras, vamos pedir para que tenha sacado o tempo, infelizmente já nos foge. Mas vamos pedir para que tenha sacado pequenas considerações, antes mesmo de fecharmos com o nosso programa. Olha, primeiro vou dizer, até eu disse aqui no intervalo, que é um certo orgulho e surpresa para mim, saber aqui que temos jovens que se dedicam ao jornalismo em Vilancos. Desejo-vos o melhor, é uma aventura boa. Desejo-vos o melhor, esta coisa de informar é muito importante. E hoje há muita desinformação. E a desinformação embrutece. Portanto, fico contente que vocês estejam aqui e que sigam o caminho de informar e educar. Não deixem as fofocas. Sei que vocês estão fofocas. Mas eu estou, esta acho que é a primeira coisa, a consideração que eu queria dizer. E que também serve para todos os outros jovens do país, que passam o tempo à espera de alguém para lhes fazer a vida. Passam o tempo a apontar o dedo nos culpados da sua própria desgraça. Só nós próprios é que podemos construir essa desgraça com iniciativas como estas. Esta é uma delas, mas pode haver muitas outras. E é assim que se faz a sociedade. A sociedade do futuro. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Paulo Cicula, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, caro telespectador, por ficar conosco aqui durante os 30 minutos. Acompanhar aqui, aquilo que é a bagagem que o senhor Paulo carrega e compartilhar aqui conosco. Nós vamos ficar por aqui com a promessa de voltar com mais personalidades para a semana. E com mais personalidades também que vão lhe inspirar. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.